Vou gravar Eu vou lá perto e vou gravar ver se alguém leva um tombo Ah, quem sabe quem sabe eu posso ganhar dinheiro lá mandando pra... Ah! I can't believe I looked the ... 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 A ... A A ... Oh! Peguei! Peguei! Ai, que água mais gelada! Ai, ela levou pelo que estava quentinha! Está gelada ainda não? Está mesmo! Está calma essa água! Oh, meu Deus! Ah, você está jogando em segurança! Não dou a mão se eu pego dele agora. Ah, ele está com um selfie! 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 Não, outro selfie agora! Nossa, mas o alemão engordou Olha eu falando Estou saindo tudo aqui na fita Errei Go daddy Caraca alemão, você engordou Moleque Ah, mas está melhor assim Eu prefiro Eu sei que eu não tenho que preferir nada Mas ele fica melhor É More muscles, you know Porque se você work your muscles Mas você não tem nenhum tipo Se não tiver fete, vai ser difícil Build up Não é sede, né Na verdade I don't know what it is Olha, eu cortei Estou me girando a água ali para você Vamos, Romulo E eu estou Ajei Ajei Tchau, tchau, tchau